Olá pessoal, bem trago uma má notícia que faleceu de câncer no dia de hoje 10 de outubro de 2022 o ator e comediante Roberto Guilherme, ele ficou bastante conhecido por fazer o personagem Sargento Pincel nos Trapalhões, bem Roberto era natural do Mato Grosso do Sul e morreu aos 84 anos, o amigo Renato Aragão falou que o céu está mais alegre. E fiquem com mais imagens e vídeos dessa grande figura que nosso bom Deus possa receber o de braços abertos e inscreva-se no canal. Mato Grosso do Sul